No próximo capítulo da novela Família é tudo. Os convidados começam a ir embora, e Vênus fica arrasada com a exposição que Paulina fez. Paulina começa a passar mal e Tom e Wilson, levam ela de volta ao hospital. Andrômeda mostra seu clipe nova na audição. Ernesto fala que Andrômeda está selecionada para a próxima etapa. Lupita pensa em Guto. Luca conta para Electra, que Murilo não está mais morando com ele. Mai avisa a Tom, que marcou uma reunião com todos os sócios da produtora, e eles vão decidir quem vai ficar com a direção. E aí 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 E aí